E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, eu estou fazendo hoje a troca de óleo do meu carro aqui, o Santana e do Golzinho e acabei tendo uma surpresa com a questão de filtros. Esse daqui é um Tecfil, normal, um filtro beleza, eu pus ele no Santana ali, né? Esse daqui tá, mas esse daqui eu estou trocando ele que também já passou de um ano, pessoal. E a questão também é que quando eu comprei ele estava bem carbonizado, né? Então eu vou trocar o óleo dele mais recente um pouco, mas não fez os 4 mil ainda que eu costumo trocar com 4. Mas, pessoal, em relação a filtro, eu até peguei o filtro aqui para estar colocando também um Miley aqui. Lá é um Tecfil, esse aqui eu ia pôr esse Miley, até pus um pouco de óleo dentro dele, né? Para estar colocando ele aqui no Golzinho. Mas eu tive uma surpresa, pessoal. Um ano, um ano e pouquinho atrás eu troquei o óleo desse carro quando eu comprei e coloquei aquele filtro ali, ó. É um branquinho também, mas ele é... A marca dele é meio esquisita ali, pessoal. Eu estou tentando ver aqui, mas amassou tudo. Eu vou verificar a marca aqui e já falo para vocês. Mas, pessoal, aconteceu um fenômeno ali, ó. Vocês estão vendo? Eu já estou aqui lutando já faz uns 10, 15 minutos. Vocês estão vendo que o filtro esbagaçou tudo, né? Furou, rasgou tudo, né? E se esse carro fosse de outra pessoa, a gente ia trocar o óleo e ia falar que o cara que trocou o óleo apertou com chave o filtro, né? Mas, pessoal, eu tenho carro desde os meus aí, 19 anos, 18 anos aí, 20 anos, e nunca aconteceu um negócio desse. Eu sempre aperto os filtros somente com a mão e nem dou o torque total mesmo com a mão, né? E nesse daqui foi o mesmo caso, eu não apertei com a mão. Mas eu acredito que aconteceu algum fenômeno com a caloria naquela marca de filtro lá nesse anel de vedação que ele deve ter delatado de uma forma muito diferenciada e colou lá, né? Quando eu pus, eu apliquei o óleo, que eu sempre aplico. Vocês estão vendo? Está úmido de óleo aqui, ó. Eu sempre aplico o óleo aqui nesse retentor e encosto com a mão assim, daquela firmadinha. Beleza. Depois passa uma semana, eu dou uma verificada, ver se não soltou, né? E aí fica beleza, não aperte mais. Até inclusive do Santana meu agora, que eu troquei também, eu consegui tirar ele com a mão mesmo. Eu coloquei um pano lá e forcei, nem precisei pegar a chave. Nesse daqui eu vim tirar com a mão, nem mexeu. Peguei a chave de que eu fiz aqui, ó, de corrente de comando de corça de Del Rey, não teve êxito. Peguei essa chave de corrente aqui, que ela é uma chave profissional também, e eu não estou conseguindo dar a volta nela lá. O filtro está amassando e não estou conseguindo tirar, pessoal. Já rasgou tudo, vazou tudo o óleo ali, ó, né? Olha a situação, né? Que está ali o filtro, né? Esse é um filtro de uma marca mais estranha. Quando eu comprei ele, eu achei uma marquinha que eu nunca tinha comprado, né? Eu não vou nem falar a marca, pessoal. Não estou entendendo lá. Vou até filmar lá para vocês, ó. É W-E-G-A, né? Não sei lá a especificação disso daí. Ele é para o motor AP também, normal, né? A rosca era tudo, entrou macio, normal, não teve problema nenhum. Foi feito o procedimento correto, mas o que aconteceu com esse filtro aí? Ele deve ter acontecido algum fenômeno aqui. Com a caloria, delatou essa borracha. E grudou de um tal jeito lá que eu falei para vocês, pessoal. Está difícil. Mas vamos lutar aqui, vamos tentar tirar. Vamos ver o que eu faço ali, ó. Porque a chave de corrente, pessoal, não estou conseguindo dar a volta. O gol é apertado, né? Já amassou tudo o filtro, né? Porque ele é mole, né? Você começa a forçar, ele amassa. Vou tentar tirar. Vamos ver o que aconteceu com aquele óleo ali de cima ali, né? Para poder ter grudado tanto assim. Se algum de vocês já aconteceu isso, pessoal, deixa no comentário aí, né? Em alguns casos acontece, porque o cara do posto aperta com a chave de cinta lá. Dá o torque total. Aí quando você vai tirar, aí acontece isso aí. Mas aqui, como fui eu que pus, ninguém mais mexe nesse carro, ninguém mais coisa a mão nesse carro. Então, eu achei que ficou... Aconteceu alguma coisa ali. Vamos tirar ele. Olha, meus amigos, estou tendo bastante dificuldade. Agora é que ele começou a dar uma voltinha. Eu consegui pegar com a chave, pessoal, com a garra da chave, bem próxima à boca dele ali. Olha só, pessoal. Mas ele já deu umas três voltas. O filtro já deu uma volta. Mas ele continua agarrado. Olha lá. É estranho, ó. Olha lá. Está soltando e ele continua pesado. Olha lá. Agora soltou. Então, aconteceu algum fenômeno. No horing ali, pessoal. Vamos tirar ele agora para ver. Aqui, pessoal, está explicado aqui o possível acontecimento nesse filtro. Está vendo? Esse é um filtro Myler, né? E tem o outro Tecfil que eu acabei de pôr no meu Santana lá. Eu vi que ele é igual aqui em cima. Essa parte que eu até estava observando. Esse daqui, essa marquinha aqui. Eu não vou falar, mas vou só mostrar, né? Quem gosta de colocar umas marcas, que no caso, o que aconteceu comigo depois, isso daqui. Mas, no caso, eu comprei isso aqui numa loja da Autopeça e o cara entregou para mim. E não me falou a marca que era o filtro, né? Mas esse daqui eu nunca mais compro. Entendeu, pessoal? Porque deu problema. Olha aqui a construção dele é diferente, ó. Ele é do AP, mesma coisa. Vocês podem ver, ó. Aqui em cima, ele é diferente, está vendo? Olha lá. Ele tem que nem uma... Ele é meio côncavo, né? E aqui, ele é uma superfície plana, né? E essa rosca é bem mais aqui em cima. Mas o que acontece que deve ter agarrado? Deve ter sido isso aqui, pessoal. Eu estava observando aqui. Vocês podem ver, ó. Esse óring aqui, ele vai dar 3.40, né? A espessura dele. Esse outro óring, ele é gigante, pessoal. Ele é muito largo. Está vendo? E por isso que, às vezes, eu acho que ele colou, né? Aqui, ó. Ele está dando 5.38, né? O lugar dele aqui, né? 5.38, né? Esse daqui é bem mais estreitinho, está vendo? Então, 3.40 e 5.38. 2 milímetros a mais, né, pessoal? Então, ele é bem mais largo. Vocês podem ver. Eu acredito que foi isso daí, ó. Olha, eu vou colocar esse um aqui, né? Ali, né? Aí, se percebe também, pessoal, que ele é mais baixo um pouco, né? Então, ele é bem mais largo e mais baixo, né? Aqui, ó. E que ficou folgado aqui dentro, ó. Está vendo? Olha, ó. Então, esse óring mais estreito, ele não gruda tanto, né? Esse daqui com uma espessura bem maior e deve ser um outro tipo de borracha também, ó. Ele não entra lá, está vendo, pessoal? Ó. Então, já saiu fora do padrão aqui. Tentaram fazer algo diferente nessa marca, né? E aí, aconteceu esse problema aí, ó. Então, eu descobri porque colou. Está vendo? É uma borracha que ela amassou bastante. Possivelmente, ela era uma borracha bem mole. Quando eu apertei com a mão, ela sentou com muita facilidade, né? E essa é uma borracha mais firme, né? Mesmo você apertando, ela não amassa tanto. E ela deve ter amassado e depois ela deve ter colado, porque ela estava branca aqui, ó. Estava bem branca aqui, né? Tipo assim, parece que colou no alumínio lá, né? Então, o fenômeno foi esse daí, pessoal. Ela é um óring bem mais largo desse filtro aqui. Eu não recomendo, não, viu? Então, tomar cuidado, né? Devido a esse problema aí. A questão da rosca aqui é tudo beleza, normal. O filtro é bom, né? Acredito que é normal. E é um filtro, pessoal, que não ficou muito tempo no veículo, não. Você pode falar, ah, ficou aí 10 anos no veículo, estava duro de sair, não. Ele está um ano no veículo aí, um ano e pouquinho, né? Ele andou 3.600 quilômetros. Então, agora eu vou estar colocando esse daqui, pessoal. Esse daqui, ó, ele nem marca aqui o fio da rosca. Esse já marca aqui, próprio no material mesmo. Esse deve marcar somente aqui na lateral, né? É, realmente ele marca aqui na lateral, por escrito, né? E esse daqui marca, acho que tanto na lateral quanto em cima também aqui, ó, né? O fio de rosca, a espessura e o fio da rosca. Então, pessoal, toma cuidado, viu? Às vezes a gente xinga aí o cara que trocou, olha, alguma coisa, mas não é, tá vendo? Eu coloquei e me lasquei, ó, olha que tanto que eu amassei esse filtro aqui pra arrancar aí. Né? E eu tive que pegar aqui, ó, nessa beira com aquela chave corrente especial. Se é um cara num posto de combustível, não arranca isso daí. Tinha que levar pro mecânico ou um funileiro pra arrancar esse filtro aí. Eu acredito que muitas pessoas devem ter tido esse mesmo problema que eu tive também. Com esses filtros aqui. Pode observar que é a mesma marca, se vocês já tiveram problema. Esse aqui eu já tive problema também com o carro de alguns amigos, mas foi pessoas que apertou muito. Beleza, meus amigos? Fica a dica aí. Gostando do vídeo, ó, like aquele like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!